Atenção para essa notícia, um incêndio atingiu um galpão e queimou cinco veículos. Foi no início da manhã de hoje no bairro 18 do Forte, na zona norte de Aracaju. Vamos à reportagem. As imagens exclusivas feitas pelo repórter cinematográfico Augusto Baiano, minutos após o início do incêndio, mostram a fumaça preta no céu. Na rua, moradores observam assustados, sem saber o que estava acontecendo. Por volta das quatro e meia da manhã, as primeiras equipes do Corpo de Bombeiros chegam ao local. Dá para avaliar o que pode ter causado, como começou esse incêndio? Não, ainda é bem cedo, isso vai ser feito uma perícia, uma solicitação de perícia aqui no local, e só os peritos aqui vão poder fazer essa confirmação, tanto os responsáveis aqui do local. Em seguida, é possível ver o galpão em chamas. Lá dentro, alguns veículos são destruídos pelo fogo. A ação rápida do Corpo de Bombeiros impediu que o fogo se alastrasse. Nós estamos na Avenida Visconde de Maracaju, no bairro 18 do Forte, aqui bem pertinho da terceira delegacia metropolitana, plantonista norte. O fogo atingiu um galpão que fica bem aqui, na rua A do loteamento JK. O galpão que serve de garagem, de uma transportadora. No local, cinco veículos foram destruídos pelo fogo. A transportadora presta serviços aos correios. Familiares do proprietário estavam no local e não quiseram gravar a entrevista, mas informaram que o galpão tem seguro. Nós tentamos ouvir vizinhos que moram em frente ao galpão, mas fomos impedidos por este rapaz. Outros moradores da localidade falaram sobre o susto. Me acordei com um barulho, assustada, muito fogo e muita fumaça. Um incêndio que foi controlado rapidamente, graças a Deus a população ajudou, mas não saiu nada do controle, não atingiu, graças a Deus, vizinhança, não teve nenhum problema para a gente. Foi um susto grande aqui no Lesãoito do Forte, aqui perto da TV Atalaia, na zona norte de Aracaju. Então, vamos lá, vamos lá.